O cérebro das principais ações do mercado é inteligência logística. E dentro deste cenário está a RG Log. Fundada em 2008, a RG Log foi criada com o objetivo de oferecer serviços personalizados. Ela se fortaleceu rapidamente na região sudeste e centro-oeste, locais onde se concentra a maior parte da produção bruta do Brasil. A matriz está em São Paulo, mas as filiais estão em outros pontos estratégicos do país. São Paulo Barueri Anápolis Rondonópolis Araraquara Jacarei Betim Uberaba E Santos O número de filiais reflete na qualidade de gestão e na estrutura que a dispõe. E tudo isso é importante para os serviços que são prestados. Do porto e despacho a doaneiro, ao armazém e destino final. Para a sua melhor logística, a RG Log está presente em todas as etapas, simplificando processos e otimizando o tempo. Isto vai desde o transporte de pesados, transporte de produtos industrializados, automotivos, tratores, containers, transporte de commodities, bebidas e cítricos, medicamentos, produtos químicos e derivados de petróleo. E se o objetivo é oferecer serviços personalizados, então a RG Log se prontifica a atender as necessidades de seus clientes, buscando soluções efetivas e certeiras. O espaço da RG Log comporta o armazenamento de produtos diversos e containers, organizados a partir de uma lógica que garante que processos importantes preservem suas integridades, seja dentro do armazém ou no pátio monitorado. Graças a isso, a empresa oferece o Pre-Delivery Inspection, que além de manter os automóveis limpos e higienizados, também faz revisões mecânicas, elétricas, eletrônicas, hidráulica e serviços de garantia conforme a montadora. 100% da frota da RG Log é monitorada 24 horas por dia, por meio de rastreadores, satélites e via rede celular. Instrumentos de telemetria também informam a equipe de monitoramento dados importantes sobre o caminhão, o motorista e a dirigibilidade, certificando-se sobre a segurança de todos, sobretudo dos produtos transportados. Os programas de qualidade trabalham para que cada operação seja executada com precisão. E graças a estes esforços, os serviços são reconhecidos por importantes e exigentes selos de qualidade. Responsabilidade social Sustentabilidade Qualidade de vida também é uma preocupação da RG Log, por isso, para preservar o meio ambiente, foram plantadas 200 mil árvores, o suficiente para a produção de 250 mil toneladas de CO2, mais do que é emitido pela empresa. São ações como estas que ultrapassam as barreiras do mercado e deixam claro os valores da RG Log. Comprometimento, segurança e resultados. O conhecimento do cliente, das suas necessidades e a solução de qualidade para qualquer demanda. RG Log. A identidade da logística. RG Log. A identidade da 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 RG Log. A